O trabalho de um spin-off nem sempre é ultrapassar ou sobressair a sua série original, mas eu acho que Gen-V consegue ser melhor que The Boys em alguns aspectos, em outros não. E hoje eu vim falar pra vocês como eu interpretei o que eu achei do final de Gen-V, da sua primeira temporada, e vim dar o meu veredito aqui. Será que Gen-V é realmente bom? Sejam bem-vindos, nerds! Bem-vindos ao Cofre Nerd! Eu sou Giovanni Zola e eu vim falar sobre Gen-V, o spin-off de The Boys, o segundo spin-off de The Boys, porque teve Diabolical antes, que é a série animada, mas o primeiro spin-off, live-action de The Boys, que expande muito mais o universo dessa série tão diferente de super-heróis. E eu já tinha feito um vídeo aqui sobre a minha crítica do final, né? Gravei esse vídeo no domingo, só que eu não gostei. Eu não gostei do que eu falei, não gostei de como ficou, não gostei do conteúdo, achei que faltou muita coisa, achei que eu fui muito raso nessa crítica. Então eu tô gravando de novo aqui, né? Então vocês nunca vão ver essa crítica à luz do dia. Vão ver essa segunda aqui que tá muito melhor. Eu reassisti o episódio, né? O episódio é curtinho, 38 minutos, entendeu? Coisa rápida ali. E pra vocês verem esse empenho que a gente tem aqui no Cofre Nerd de fazer conteúdo pra vocês, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Ó, é só apertar o botãozinho aqui embaixo, entendeu? Que você já tá inscrito. No botãozinho do lado, apertando o sininho, você vai receber notificação, vai ativar a notificação quando o vídeo novo sair. Tem vídeo novo todos os dias aqui no Cofre Nerd, entendeu? Ainda mais as nossas lives semanais, que acontecem sempre na quarta ou na quinta. Geralmente é na quinta, mas de vez em quando a gente tenta fazer na quarta, entendeu? Então, por favor, se inscreve aí. Aproveita e deixa o like nesse vídeo. Tem muito conteúdo legal. Ontem já saiu o react do novo trailer, do trailer final de As Marvels, né? Que vai estrear essa semana ainda. E também, na segunda-feira, saiu minha análise de Loki, do quinto episódio, que também vai terminar essa semana. Loki vai terminar essa semana, né? Então tem muita coisa. Semana muito agitada pra quem é fã de Cultura Nerd, essas duas últimas semanas. Mas agora a gente vai falar de Gen V. Bom, Gen V, ele terminou ali com o seu episódio final, com 38 minutos, que seria um grande confronto entre os jovens, né? Os próprios jovens ali da Godoken. A gente tem a eliminação da Indira Chet, né? Da reitora Indira, que era a grande vilã ali da temporada, né? Criou, que junto com o Dr. Cardoza, que também foi pra vala ali, criou o vírus pra matar os Supers, né? Primeiro pra controlar os Supers e depois pra matar os Supers, né? Por quê? Porque a Indira, a gente tem a revelação de que ela, né? A sua origem de vilã e do seu ódio pelos Supers, se conecta lá no primeiro episódio de The Boys, tá? Lembra daquele avião no finalzinho do primeiro episódio de The Boys, que o Homelander, ele destrói ali? A gente acha até que o Homelander é muito legal, que ele é um cara diferente, mas na verdade ele é um monstro que depois destrói aquele avião ali? Então, a filha e o marido da Indira estavam nesse avião e caiu, né? Esse avião caiu e a família dela morreu. E é por isso que ela nutre um ódio tremendo dos super-heróis, principalmente do Homelander, né? E ali ela vai tentando usar esse vírus pra derrotar essa espécie ali, até numa espécie de genocídio, tá? E esse vírus, ele acaba ficando na mão da Victoria Newman, depois que ela consegue ali, nas suas artimanhas políticas ali, né? Inclusive, a gente tem a revelação de que os poderes da Victoria Newman e da Marie, né? Que é a protagonista, são muito parecidos. É o mesmo poder, né? De controlar sangue ali. E eu acho isso muito interessante. Todas essas conexões ali com a série principal. E pra mim, The Boys, ele serve como spin-off perfeito. Ele cumpre todas as suas obrigações como spin-off e faz isso à perfeição. Ele não é uma série completamente à parte do universo, não. Ela vai complementando o seu universo, a sua série principal. Ela vai complementando The Boys, entendeu? E também, você necessariamente não precisa assistir Gen V pra entender tudo sobre The Boys, tá? E isso é muito bacana. É lógico, se você assistir Gen V, você vai ter mais contexto do que tá acontecendo. Mas com certeza, se não assistir, The Boys ainda continua a mesma coisa. E eu acho que isso é muito parecido com o trabalho que o Russell T. Davis fazia com os seus spin-offs em Doctor Who, né? Que sempre era uma história paralela, porém complementando a série principal. E isso é perfeito pra mim. Pra mim, Gen V faz isso muito, muito bem, entendeu? Além, é lógico, de mostrar todas aquelas participações especiais. Que pros personagens dentro ali da história, eles são pessoas idôneas. Pessoas assim, com uma imagem muito limpa, cristalina. O próprio Homelander ali, né? A Victoria Newman, todo mundo acha que ela é uma superpolítica assim, né? A Marie tem até uma grande admiração por ela. Ver nela a saída pra aquele problema ali da floresta, né? Mas a gente conhece esses personagens. A gente conhece eles de The Boys. A gente sabe que todos eles são uns verdadeiros bostas, entendeu? Todos eles são uns verdadeiros canalhas, né? Todo mundo ali, na verdade, é um pouco monstro ali. Principalmente o Homelander, quando a gente fala dele, né? A Ashley não presta. A Victoria Newman também não presta. O Homelander, então, nem se fala. O A-Train, o Profundo. Todos aqueles personagens ali. E é lógico que a gente tem a participação especial final na cena pós-crédito do episódio. Mas aí a gente fala daqui a pouco. Então, com a eliminação da Sherry, a gente tem o que importa, né? O confronto que importa. Que entre os jovens, que entre aquela garotada, entendeu? Que entre a Marie, o Jordan, o Andre, a Kate, o Sam e a Emma. Eles são os personagens principais. São eles que importam ali naquela série. E a gente quer saber o que vai acontecer com eles. Porque desde o começo, todos eles foram sendo muito bem desenvolvidos. A série, a primeira temporada, que até acho que tem oito ou nove episódios, não me lembro. Eles têm muito espaço pra você poder desenvolver um grande elenco. Eu nem falo do tamanho do talento do elenco. Mas um elenco com muitas pessoas mesmo, né? Com vários personagens, vários protagonistas que realmente importam. E você tá ali entendendo a motivação de todo mundo. Você tá ali entendendo pra onde todo mundo tá indo, né? E também até a motivação conjunta dessa galera. Porque eles são jovens, diferente do que muito é tratado ali. Quando a gente chega, mesmo quando a gente ouviu a proposta de uma série de The Boys que se passa na faculdade. A gente já pensou, meu, vai ter bacharia, vai ter violência, vai ter doideira, entendeu? Que é o que muita gente pensa dos jovens nesse modelo americano ali de American Pie, entendeu? Tem muito disso, é lógico. Só que tem muito mais contexto. Lembra que eu falei no meu primeiro vídeo dos três primeiros episódios, vou deixar aqui no card, né? Que ele fala muito sobre problemas. Sobre problemas profundos, problemas que enfrentam, que adolescentes e jovens enfrentam, né? Todos eles representando uma espécie de problema ali que eu acho interessantíssimo. O ápice é, por exemplo, a Ema, quando ela percebe ali a causa dos seus poderes, né? Quando a gente percebe qual que é a causa dos poderes dela. Que a gente compara com o distúrbio alimentar, com o problema de distúrbio alimentar, né? A própria Kate ali, que tem seus problemas psicológicos, que toma remédio. Então a gente percebe muito a proximidade desses personagens com problemas, né? Lá em The Boys, eu acho que ele puxa muito para um lado político, o lado podre, né? Da humanidade. Aqui a gente percebe, né? Que quando você tá tratando com jovens, os jovens têm muitos problemas hoje em dia, né? Os jovens, eles são muito mais sensíveis. Os jovens são muito mais... merecem muito mais atenção. E acho que isso é o diferencial de Genevieve para The Boys. E acho que até um mérito um pouco maior do que The Boys, né? Ele trata, Genevieve trata os problemas deles com um pouco mais de finesse, um pouco mais de delicadeza ali. Porque você tá tratando de jovens que não necessariamente são mais aqueles jovens que estão ali do American Pie, entendeu? Da grande bagunça americana. Mas na verdade, você tá tratando esses personagens com os problemas que eles têm. Mas não deixando de lado essa parte que sempre foi famosa, né? Você tem ali os resquícios deles se divertindo como jovens, certo? E como jovens, eles têm um diferencial também dos heróis de The Boys, que é a jovialidade de querer salvar o mundo, né? De que o sistema ainda não afogou. Porque todos aqueles outros personagens, né? A gente vê isso muito em The Boys, na luz estrela. Eles vão perdendo a fé nesse sistema. Vão perdendo a fé na Vot, no set. Então, esses personagens, eles ainda não perderam, né? O Jordan, a Marie, principalmente, eles querem ainda salvar o mundo. Eles têm uma visão de como ser um herói, que todos os outros perderam. E eu acho isso muito interessante pra diferenciar. Eles são mais heróis do que os próprios heróis daquela história, entendeu? Em The Boys, os heróis, na verdade, os heróis, né? Entre aspas, são aqueles sem superpoderes. São o Butcher. O Butcher, mais ou menos, né? E a única que tem poderes ali é a Starlight, né? Que é a luz estrela. Porém, aqui a gente tem realmente esses jovens com poderes que querem fazer a diferença. Entendeu? O André, principalmente, quando você compara com o pai dele, o Polaridade, né? Tudo que ele não quer ser é parecido com o pai, que cometeu tantos erros. Eu acho isso um baita acerto. E você tem a origem de vilã da Kate. A Kate que tá ali, fazendo um paralelo muito legal com a Jean Grey. Você percebe até o problema, assim, uma garota com poderes, né? Poderes principalmente telepáticos, né? Poderes da mente ali, de controlar as pessoas. Que foi, por muito tempo, reprimida, ou pelo menos controlada, por seu professor. A Kate tendo a Chet, né? A Indira, a reitora. E a Jean Grey, lógico, tendo o professor Xavier pra controlar ela ali, pra não liberar a Força Fênix, né? A Força Fênix, não. Pra não liberar todo aquele poder ali que ela tem, certo? E isso eu acho muito bacana, né? Por isso que eu falo que o Jean V é os X-Men de The Boys. Então, The Boys trouxe os X-Men pra série muito antes da Marvel, né? E eu acho isso muito interessante. E ali a Kate, ela tem uma origem de vilã muito, muito legal. Porque ela se solta das suas rédeas ali, daquelas correntes que a Indira tava colocando. E ela começa a comprar até o discurso do próprio Homelander. De que os Supers são superiores, tá? E por falar em Homelander, né? Quando a Kate, ela solta todo mundo das florestas ali e bota o caos em Godoken. O pessoal, né? A Marie, o Jordan, que vão tentar impedir, né? A Kate, ela acaba, a Marie, em todo aquele confronto ali, a Marie acaba arrancando o braço da Kate. E é ali que surge ele pra salvar o dia? Lógico que não, né? Lógico que não. Aparece o Homelander. Por quê? Porque a Ashley tava lá, né? E lá na universidade, bem na hora do ataque, ela pede pro Homelander vir pra dar um jeito, né? E o Homelander chega e é lógico. É lógico que ele não vai dar jeito em nada, entendeu? Eu até numa pontinha de esperança, eu pensava assim, mano, será que ele vai realmente fazer alguma coisa? Porque, afinal de contas, é a Vought que tá ali, né? Todo o sistema da empresa dele, tá? Mas não, lógico, quando ele chega ali, até a música tenta ser épica, mas eu acho muito legal o jogo, né? Porque a música, ela oscila pro épico do Superman, da salvação ali, de um jeito um pouco estranho, né? Ela vai oscilando pro negócio meio falso, meio entregando, que na verdade o Homelander, ele não é essa salvação. Ele é uma fraude. E ele tá chegando ali, e ele entende tudo errado. Não é que ele entende tudo errado, ele escolhe ver o que ele acha que é, né? Que a Marie atacou uma da própria espécie, e ele ataca a Marie. E os jovens são presos, a garotada é presa ali, o André, o Andrew, a Emma, o Jordan e a Marie são presos dentro de um hospital ali, que eles levam a culpa pelo ataque de Godoken. E quem sai como vitoriosos são a Kate e o Sam, que na verdade são os vilões ali da série. E com certeza, com certeza, coloca minhas palavras aqui, ó. Na quarta temporada, a Kate vai ser uma dos sete. Eu tenho certeza, vamos meter um braço de metal nela ali, alguma coisa ali, que vai ficar super legal também. Ela ainda tem a outra mão pra poder controlar as pessoas, né? Mas eu tenho certeza que ela vai ser uma dos sete, ou pelo menos vai trabalhar na Vought, tá bom? Não vamos desperdiçar essa personagem, ela teve uma origem de vilão muito legal, e aposto que até o Sam vai poder aparecer, tá? Então, já temos confirmação de que a quarta temporada de The Boys vai acontecer dias depois do ataque de Godoken, dias depois do DMV. Então, vai ser completamente ligada. E isso eu acho muito, muito, muito bom mesmo. E é lógico que a gente tem a cena pós-crédito, que eu não podia deixar de comentar, que é quando o Butcher chega na floresta. Lembra que a Indira, ela tentou contactar aquela chefe superior ali do Butcher, né? Que fornece as informações pra ele. Então, essa mesma mulher, ela liga pra alguém pra ficar de olho na Indira. E o Butcher vai lá, e com certeza ele vai encontrar aquele cadáver ali que ficou na floresta, aquele cadáver daquele super que morreu pelo vírus. E eles vão tentar recolocar, reativar esse vírus ali. Vírus esse que eu achava que tinha sido encomendado pelo próprio Stan Edgar, né? Errei ali, ou pelo menos ainda não acertei. Porque o Stan Edgar, eu achava que ele ia tentar controlar o Homelander pra assumir de novo o controle da Vought. Mas ainda não, tá? Mas o vírus ainda está na mão da Victoria Newman. E o que ela pode fazer com isso? Ela pode tentar controlar o Homelander. O próprio Stan Edgar pode tentar se aproximar da sua filha adotiva pra conseguir pegar esse vírus e usar contra os supers, né? Pra ele ter o seu domínio de volta. Eu acho que o Stan Edgar era um cara muito inteligente pra ser descartado assim. Inclusive, o ator é muito bom, que é o Giancarlo Esposito. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Gen V. Eu achei uma série muito legal, muito gostosa, muito diferente de você assistir, né? Ela não tem todo o peso, né? A carga de The Boys, que eu acho que The Boys teve uma carga até muito pesada na terceira temporada, apesar de que eu gosto muito. O final da terceira temporada, pra mim, ele é meio decepcionante. Mas o final do Gen V, pra mim, foi coerente. Foi uma série que ou se manteve, ou ela sempre tava em subida. Ela nunca declinou. Eu acho isso um baita acerto. E desenvolveu personagens muito, muito legais. Que deixe aqui nos comentários o que você mais gostou em Gen V. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Acho que esse sim ficou um comentando aqui, uma análise boa, entendeu? Então, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até a próxima, Nerds. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho